A miopia é o defeito de visão mais frequente na idade jovem, indivíduos abaixo de 40 anos, e é atualmente uma das grandes doenças que está em grande crescimento em termos mundiais na oftalmologia. A partir da idade adulta, o indivíduo pode submeter-se a uma cirurgia para corrigir a sua miopia ou o seu astigmatismo. A miopia é o defeito de visão mais frequente na idade jovem, indivíduos abaixo de 40 anos Desde há 30 anos que se faz cirurgia da miopia, indivíduos jovens, e a cirurgia pode ser feita através de dois grandes procedimentos. Um é um procedimento laser, chama-se o LASIC. O LASIC trata de alterar a curvatura da córnea. A córnea é a lente principal do olho, a lente exterior, e é através da alteração da curvatura dessa lente, através do laser, vamos cortar algum tecido de uma forma muito precisa, muito milimétrica, e com essa cirurgia conseguimos corrigir miopias, normalmente abaixo de 6 dioptrias. Quando o indivíduo tem uma miopia que consideramos patológica, uma miopia acima de 6, 8 dioptrias ou mais, normalmente a cirurgia não se faz com laser, mas através da colocação de uma lente de contacto dentro do olho. Portanto, existe uma lente completamente dobrável, de material 100% biocompatível, que é colocada dentro do olho do doente para a correção de miopias elevadas. Nestes doentes o laser normalmente não é uma opção boa, porque para corrigir uma miopia elevada com o laser, teríamos que alterar muito a curvatura da córnea, isso iria trazer alterações de qualidade de visão e, porventura, alguns riscos em termos de segurança do procedimento. Portanto, para indivíduos com muita miopia, a colocação da lente, chamamos uma lente fáquica, é um procedimento que se faz há exatamente 30 anos, tal como o laser para a miopia baixa e os resultados são, ao longo das últimas décadas, excelentes e têm sido uma das grandes opções que tomamos para tratar as miopias dos nossos doentes. Se pudermos dividir estas duas cirurgias no espaço dentro do olho, então, como vos comentei, na parte anterior do olho existe esta lente transparente que é a córnea, é onde o indivíduo, por exemplo, coloca a sua lente de contacto durante o dia, ora, é na córnea que vamos, através do laser, corrigir a miopia, portanto, não há cortes com lâminas, não há invasão dentro do olho, apenas o laser trabalha sobre a superfície da córnea, moldando a sua curvatura. Quando queremos corrigir miopias maiores, então vamos introduzir uma lente completamente dobrável aqui num espaço virtual que existe dentro do olho, entre o cristalino e a íris, chama-se uma lente fáquica e essa lente permite corrigir miopias grandes, 10 dioptrias, 12 dioptrias, etc. Qualquer um destes procedimentos exige uma consulta pré-operatória, onde nós vamos avaliar de forma muito rigorosa as características anatómicas do olho, portanto, não chega apenas ter a miopia estabilizada, há doentes que pretendem operar-se e não podem. Através de uns exames que fazemos não invasivos, nós podemos avaliar se o doente tem condições de segurança para fazer o procedimento e, através desses exames que fazemos na consulta, vamos também indicar qual o melhor procedimento a fazer, se um procedimento laser, se um procedimento de lente intraocular. Sempre com o objetivo principal de segurança e eficácia. Temos que combinar estas duas variáveis, eficácia para corrigir a graduação, segurança, não causar complicações, de modo a podermos melhorar a qualidade de vida dos doentes, que é isso que realmente se trata quando queremos operar miopia e astigmatismo. Cirurgia tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida e isso é o que realmente os doentes ao longo dos anos nos têm reportado com altas taxas de satisfação.